Aí, mano, agora o molequinho, o molequinho em cada, cada game que... Ele tá sem talento! Olha só, tá sem talento agora, bro. Talento tá nele, mano. Talento tá nele, cara. Talento tá nele, cara. Lá no jogador, velho. Ele não precisa disso, não. Caralho, molequinho. Essa skin é a melhor do Amumu pra mim, velho. O Amumu. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Olha como é que eu tô pegando fogo. O rabo pegando fogo, moleque. Olha lá, o rabo pegando fogo, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vou flechar e dá charme. Vou flechar e dá charme. Faz o base, faz o base, faz o base. Vai, vai. Vai, 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 confia, porra. Vai, 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 vai. Trolou. Trolou Nelson. Trolou Nelson, alguém deu escudo pra ele? Alguém deu escudo pra ele? Oi? Ah, não deu assistência. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Meu Deus. Vai, 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 confia, moleque. Mano, deu bom esse invade, hein, velho. O que é frisar, no level 1, podendo pegar level 2 na frente pra ganhar no 3. Tu tá brincando comigo. O 2 já é nosso, velho. Moleque, olha o pau que eu tô dando nesse fizz, moleque. Daqui a pouco ele tá indo pra base. Caralho, eu tô sem mana, mano. Que bosta, velho. Me emocionei pra caralho no início do game, velho. Olha o Rick aqui, olha o molequinho. Ele tá imediatando sua selva aí. Ajuda ele, ajuda ele. Tá subindo o coelhinho também. Vamos ajudar o molequinho. Alguém desce aí, velho. Alguém desce. Desce aí, André. Meu Deus, André. Meu Deus, o molequinho é muito bom. Ele é muito bom, tio. O que você fez, moleque? Você flechou? Chega aí, velho. Chega aí. Vamos fechar os caras. Vai, 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 vai. Fecha os caras. Ah, não. Acho que eu paro. Vai, vai, vai. Eu tô indo pra cá. Ele vai vir pra cá. Calma. Faz o beijo pra mim. Faz o beijo pra mim. Acertou. Caralho, mano. Claro, não. Eu paro, velho. Vai, vem, vem. Eu, Tico. Eu, Tico Ignite. Caralho, deu ruim. Calma, calma. Ele tá com medo. Cara, eu também tô com medo. Calma, calma, calma. O que você quer, molequim? Sai daí, molequim. Sai daí, molequim. Meu Deus, não confia, não. Pode vir, pode vir. Aita, cadê o... Eu tô sem, eu tô sem, eu tô... Eu tô sem a porra da mana, velho. Ninguém me ajuda no blue. Tô sofrendo na selva. Ah, o cara me ultou aqui. Ah, tem dois aqui, mano. Ele morreu. Relaxa, relaxa. Ah, velho. Vai, dá um zack nele. Uma tádiva dos ninjas. Porra! Vamos, vamos... Holy shit! Ah, de novo, o cara me ultou, mano. Será que vai me solar? O moleque tá fazendo amizade com o maranguejo, mano. O que que é isso? Tá com medo de bater no ninja. Meu Deus, o Godox quebrou a testa. Meu Deus do céu, mano. Ah, não vamos perder pra esses caras, não, velho. Sério. Eu vou te falar, mano. Não vamos perder pra esses malucos, não, velho. Ah, o cara vai me solar de novo, velho. Vou rodar com vocês, né? É demais, né? Ai, ai! Acabei não. Molequinho. Que isso, mano? Vai pra cá, molequinho. Vem pra cá, molequinho. Faz o beijo pro outro lado, molequinho. Molequinho, vem pra mim, molequinho. Molequinho, vem pra mim, mano. Porra, molequinho. Meu Deus, ele aceitou. Ele aceitou. Eu confio. Eu confio, mano. Não, não confio, não, rapaziada. Caralho, cadê Luan? Por que que você não matou o cara, Luan? Por que que você não matou o cara, Luan? Também não sei. Mas pegou os caracas de co... Caralho, velho. Esse maluco aí, mano. Ficaram 30 horas jogando, mano. Mano, olha os caras me campando. Meio taro aqui, velho. Sai fora. Ferro! Não vai dar pra colocar esse vídeo no YouTube, não. Mano, os caras conseguiram cagar tudo, velho. Realmente. Quer dizer, às vezes, não. Vamos cercar a rive aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Rapaz, deram, eu morri. Boa, molequinho. O que deram, eu tô morrendo. Eita, porra. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô procurando. Que que é isso? Eu tenho ult, eu tenho ult. Eu consigo pular paredes aqui? Tudo bem, mano. Seu trouxa! Boa. Bora, caralho. Vamos voltar nesse game, mano. Vamos lá, molequinho. Relaxa, molequinho. Tá escondido, tá escondido. Relaxa, molequinho. Relaxa que tu tá de tio. Relaxa. Tô passando pra roverna. Fodendo. O molequinho tem uma aura de... Ai, Deus protegeu muito. Ele passou a mão na cabeça e falou assim, Meu filho, pode segurar esse game que eu morreu de novo. Pode segurar esse game que eu morreu de novo. Meu Deus. Meu Deus. Moleque, esse moleque é um Deus, cara. Ah, eu não acredito, velho. Ah, ele tacou mesmo. Ó, bote aqui, ó. Vai dar pra ganhar esse jogo ainda, mano. Essa mina não tá viva. Meu Deus, tem uma zainha aqui também, velho. Ai, peraí, peraí que lagou aqui. Lagou, eu juro pro Deus que lagou. Viu, né, mesmo? Puta, molequinho. Aperta R, aperta R, velho. Eu confio em tudo, cara. Meu Deus. Ó, André. Ó, André é muito bom. Aperta R. Luan, segui-me a seu, Luan. Confira no teu potencial, velho. Meu Deus, cara. O Luan é muito bom. Caralho, Luan. Caralho, me chupa agora, mano. De qualquer forma. Meu Deus. Aí o Blue Gordão. Ah, foi mal. Pera, molequinho. Tô indo, tô indo, tô indo. Molequinho, desliga a porra do choro, molequinho. Pô, molequinho, qual foi, cara? Você me deixou chateado agora, cara. Desliga o choro, molequinho. Boa! Ele parou pra desligar, tá ligado? Ele deve ter olhado no teclado assim. Ô, mano. Tô chegando, tô chegando, rapaziada. Eu não tenho um Whisper, velho. Essa menina tem mais um Whisper que eu... Meu Deus. Meu Deus, God pra caralho. Ele é um Deus, cara. Puta, deu merda. Não é não, ele morreu. Não é não, não é não. Meu Deus, eu me ajudo, eu me ajudo. Nossa, caitei muito agora, piado. É, então fui agora. Ah, eu não, eu não. Eu não quero morrer, não. Chegou mais. Ah, caralho. Vai se foder, porra. Moleque vim e mexe da bica. Da bica na boca dele. Vai com o molequinho, rapaz. Era que o molequinho tá muito de pau duro pra cima dos caras, velho. Protege o molequinho. É, molequinho virou ferenda, virou ferenda. Que isso, mano? Nossa, caralho. O André é o rei desse jogo, cara. O André é o rei desse jogo. Mira com a SES aí, mano. Meu Deus do mundo. Caralho, velho. Porra. Soldado. Agora foi pra mostrar que você não precisa dela pra ganhar esses moleques, não. Eu sei disso. Eu emocionei, eu emocionei. Nossa, velho. Eu vou ficar muito de pau duro de ganhar esses malucos, velho. Fogado do caralho. Pera aí que eu vou dar um charme aqui no João Willis. Ficou ali errado. Caralho. Cachorro fodeu, cachorro fodeu. Não tem jungler, velho. Não tem jungler aqui, velho. Calma aí, calma, 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 calma. Pega isso aqui. Eu vou ter que... Não bateu, não bateu. Caralho, fala em si, viado. Fala em si, viado. Ah, fodeu. Vazei, 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 vazei. Pega, 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 pega. Nossa senhora, mano. Não tem cachorro aqui. Por onde que eu vou, velho? Olha o molequinho de timo, velho. Não tem como. Hoje não. Seu trouxa. Seu trouxa. Oi. Ai, olho no lancer. Ai, vamos ganhar uma eleição. Vamos, 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 vou utilizar o pinstouro. Eu vou utilizar o pinstouro. Pode ir, cara. Pode ir. É a luta que separa os homens dos meninos. Vamos, vamos. Você tá certo. Você tá certo. Eu não paro, não, velho. Desliga o choro, molequinho. Desliga o choro, molequinho. Vai, pode ir. Pode ir que é tudo de vocês. Não é, não. Alguém me protege. Alguém me protege. Vai, vazei. Bota, merda. Vai, vai, vai. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pega o Redox. Nossa, solado, lixo. Pode ir, pode ir, pode ir. Vamos, 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 vamos. Pode ir que eu cheguei, pode ir que eu cheguei, que eu tô muito puto nisso aqui. Puxa o Baron, puxa o Baron. Caralho. Puxa o Baron. Ah, mano. Tá ótimo, é nóis. Mata esse Baron, mata esse Baron. Ah, morreu, morreu, morreu. Baron, 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 Baron. Mano, cadê o nosso jungler, velho? F***. Caralho, puxa aqui. Não, calma, calma. Mano, vai dar merda. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vou ter que vazar, guys. Puta, que um pariu. O que houve, guys? Fudeu pra caralho, viado. O que houve, guys? Sério, isso aí, guys? O moleque me deu cãibra na hora de maitar, mano. Não, não tem problema, não, não tem problema, não. Vamos rezar agora. Vontade de chorar da porra que eu tô, mano. Cara, eu tô com muito medo, velho. Tá me dando uma puta vontade de cagar, velho. Eu não tô brincando, não, galera. Ele tá puto, ele tá puto. Nossa, olha o tanto. Perfeito, André, perfeito, André. Olha, eu tô errado, eu tô errado. Vão matar, vão matar, vão matar. Rapaziada, rapaziada, vambora. Vamos, caralho. Mas, mas, guys, eu vou voltar, vou voltar. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Isso. Lavrei as mãos, mano. Vou voltar aqui no cadáver dele. Fazer até uma crença pra ele do Naruto. Nao máximo anda, buderam. Abilao, Kensohaka. O poder de chuuura. Será que dá boa essa lanta? Ai, não. Ai, não. Me protege, me protege. Me protege, me protege. Me protege, me protege. Me protege, me protege. Me protege, me protege, me protege. Como é que eu não matou? Caralho. Oi, oi. Me deu muito, velho. Me engorda que vocês dead também. Morreu. Caralho, mano. Caetou muito. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Eu vou ajudar meu botão pra você aqui agora, velho. Mata isso, vai no Baron. Eu limpo a base. Vai, Baron, 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 Baron. Confio no Smite. Molequinho, molequinho. Olha só, cara. Eu confio muito no teu potencial, cara. Você não tá entendendo no quanto eu confio. Puta que o pariu, molequinho. Isso foi tão bom que... Sei lá, mano. Mano, eu vou vazar. Não vou montar, não, galera. Vamos voltar pra base aqui, fazer umas compras. Pode ir pra cima. Pode virar. Pode virar. Pode ir muito puto mesmo. Meu Deus, meu Deus. Caralho. Pode vir que eu tomo outro puto, viado. Vai, vai, vai. Outro insect invertido. Vai, caralho. Vai, caralho. Meu Deus. Que isso? Eu tô pra correr, viado. Tá bom, tá bom. Leva o mid. Nossa, finalmente vou levar meu mid. Ganhei minha lane, velho. Chegou a garrazinha, moleque. Pera, pera. Deixa eu levar. Ah, mano. Orra, mano. Vai ultar alguém aí, mano. Pode ultar em mim. Eita, pô. Aí, fodeu. Calma. Ah, calteirou tudo, velho. Calma, que fodeu porra nenhuma, brother. Esse cara é bruxo, velho. Ah, não consegui dar o ignite. Não consegui dar o ignite, velho. Pode ir, pode ir. Vamos, Luanzinho. Vamos, Luanzinho. Luan, você é o maior maromba da ilha da macacada, viado. Você é o cara mais forte que tem na ilha da macacada, mano. Seu bíceps é gigante, moleque. Seu bíceps é gigante, meu truta. Por favor, André, bate nessa porta siné. Aê. Não mexa com quem tá quieto. Não mexa com quem tá quieto, por favor. Meu coração, meu coração não aguenta tanto, não. Não mexa com quem tá quieto. Mexa dia 7, peguei. Meu Deus do céu. Eu tô em casa. Não mexa com quem tá quieto. Meu Deus do céu. Obrigado.